repercutiu também na imprensa internacional, Thales. Vamos ligar os pontinhos. O Bolsonaro faz essa festa toda para o Musk, que é o cara das fake news, que defende a liberação total das redes. Foi a Rússia lá com o Patti, levou o filho dele, o Carlos, que não tinha nada a fazer, mas teve lugar de honra nos encontros. E o Carlos, quem é? O Carlos é, na prática, o marqueteiro do Bolsonaro. Foi o marqueteiro da campanha de 2018, na prática, e vai ser o marqueteiro agora Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro que também teve em Israel, visitando lá, compra de equipamentos de escuta, transmissão, etc. Quer dizer, está se preparando, o Bolsonaro está se preparando para uma eleição torta, torta, em que o Patti, que eu estava falando, foi envolvido no escândalo do Trump nos Estados Unidos, na interferência nas eleições, etc. Quer dizer, está se preparando para uma eleição torta. E é isso que alguém tem que ver. Isso daí, alguém, que eu digo, são especialmente os ministros do Supremo. O Alexandre de Moraes está olhando, mas aí aparece o Tópolis fazendo essa panaceia. Então, o risco que estamos tendo é ser higienos com relação a essas movimentações que estão ocorrendo nas proximidades da eleição, praticamente desde que o Bolsonaro começou a focar só nisso. e aí